Eiei, eiei... Na, 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 na... Eiei, eiei... Be safe to type with douchess Ambrose, tudo maneira, criste ser sós Duma carreira feliz, mas nem que fosse Pra ganhar sou bicha, tem brose pra coutir ser mito Seu pai é um sacrifante, que não sei casa Ele cresce ou manda, precisa bebe Ele paga mal de Inês, ambrose, chibatada Maloguezinho, clima, fresca, mano Resolve-se sem ir pra rua Onde caça brose nas inocentes bróda que é siente num vida chunga Que te interessa ele barranja a bula, ele quer viver de te inspira nuvem Tenta as sensas dores de passar-te, raia bruta um pé na altura Rega na escuta que o dia te mata-se a cabeça Depois dos dois enchuça ele quer burlar e vender peça Peça que vende a boutique luxúria, vende de preso da bolinha de açúcar Moça-me brose, bota a duve-gura, moda-se, bota-se-de-me com uma nega Morre novo, morre novo, raiva tinga o chale no pescoço Ambrose-te-cabot no monstro, peti-cabot no dombe agost Durreti na elca e liberta, eu te advo dne brose Est-e-se em brose, leve a vida cheon, ele te dhe me encerca se pagar Est-e-se em brose, bete o motocas, com que te vive so, se cabe a que nos la Est-e-se em brose, es mózgo que se for, ma dit me encerca se pagar Es de si Ambrose, Pouque é mais um dos, Es vagosa que faz, que está a ter ser brosa Es Ambrose quer ser boss, maldita da bossa ou catroce E Pouque é mais um dos, es vagosa da ter ser brosa Eu me ganho uma cota das costas, não é estranho se atravida culosa Quer ser sonho ou morro da verdosa, até por ser mãe tem um morto precoce Já ele quer querer conversa, e ele que te atura Se é pai, querer viver na pressa, sou na altura da play Essa criatura não cai, não lhe a cabeça dura na raio Já lhe quer fazer mais promessa, quer saber que essa cura de não se cai Eu tenho negra de CLD, na cadeia, vou quer de não fazer ideia E ainda tenho menina de CLD, que ideia de gay não é mesmo Corre para black, vá comprar white, fran um diap Já pronto para fight, corre para um crack, vá para uma pipe Corre despaque, pôs no assalto, para de levar os black É o gênio e cesária, se não me botar fica ali tudo egg Na mesma situação precária Naquele lag, vou cristo ser um homem idiota Eu tenho menina de riqueza com fome na boca Eu tenho um filifrista, usa coca Já um lixo, broma da foca Eu estou aqui em dança, leva a vida de chão Ele diz-me, ele tem pressa para dança Eu estou aqui em dança, é de um outro tempo Eu estou aqui vivendo, só que se cabeça todo o lado Eu estou aqui em dança, esse monstro que cê é bom Eu estou aqui em dança, ele tem pressa para dança Eu estou aqui em dança, o que tem mais um dança É para todos que fazes te dar Até se me tem aquela luz É que é te pagar na fintura É sempre te brilhar aquela luz divina Que te predomina no meio Tudo mal e praga, coragem e força de crescimento Forças de vontade e bofeia Que ajuda de amigo, família Tudo dia que levou para vencer Mas vou no primeiro, no segundo Que as pragas te atormenta Até que te o irmão nos mundos Que as drogas já experimenta Tentação nos mundos é te o Te o pedra para tropeçar Tentação de capeta é te o Te o coca que é para pôr maçã Mas felizmente Vou te a outro que me Vou ser de que a linha de comboio Vou trocar erva para jasmin Agora a galera se quer ganhar te o bojo Que as stringas agora te servir Mas vou usar-te como doador Fazer livre, ganhar nasceu Fazer fluido, todos bons valores Ambrose agora um novo homem Lutador e pai de família Vencedor e orgulhoso Cheio de amor, pedaço da filha Ele provar que é seu bokei Nada que te prende-me na chão Ele luta e ele consegui Agora Ambrose te estende-me Esqueci Ambrose Leva a vida escorre Vem ti no reino Esqueci Ambrose Esqueci Ambrose Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho